Olá, minha gente, estamos de volta com a nossa Dica Cultural, que hoje, na verdade, é uma dica e uma homenagem. Trata-se do livro Acorda por Causos e Causas, de Atílio José Rossi. Com talento de prosador, autêntico contador de histórias, Atílio aborda questões complexas com simplicidade, questões humanas fundamentais que perpassam o dia a dia de todos nós e que, às vezes, a gente nem percebe. E sua abordagem é delicadamente existencialista. Basta lembrar os dois grandes autores que põem em duas epígrafes para lá de sugestivas, José Saramago e Albert Camus, certamente duas influências sobre Atílio Rossi. Mas tem poesia também no livro. A realidade existencial, por vezes, como sabemos, angustiante em si mesma, é temperada pelo lirismo de Atílio, que enfrentou a vida desde cedo, lutou muito e lutou até o fim, pero, diria o comandante, sem perder la ternura. É saborosíssima a linguagem da obra. Objetiva, cativante, Atílio conseguiu a façanha de abordar as asperezas da vida com uma delicadeza extrema. Uniu as visões, ao mesmo tempo críticas e líricas, cultivando de um lado o realismo e de outro o sonho, estratégia que terá garantido ao seu livro as virtudes de ser um edifício de lucidez e esperança. Recomendo, portanto, o Acorda Pô, do saudoso Atílio Rossi, que foi embora sonhando com um mundo mais justo, mais decente, mais fraterno, e nos deixou sonhando também, inclusive através de suas páginas. Por hoje era isso. Aguardem a próxima edição da Dica Cultural. Muito obrigado e até lá.